Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Associação Amigos do Bem promove neste sábado 9 de junho mais um brechó cão em prol dos animais de rua. O evento realizado tradicionalmente na Praça Rui Barbosa tem como principal objetivo promover a conscientização à causa animal com trabalhos educativos e de proteção. Todo valor arrecadado com a ação será convertido em prol dos animais carentes e situações de risco. O brechó começa a partir das 14h na Praça Rui Barbosa, no centro de Itapes.